Música Alô amigos da Best Swimming, este é o Best Cam, falando diretamente de Barcelona Estamos mais uma vez aqui na sala de imprensa, essa é a área das entrevistas coletivas O primeiro Best Cam ao final da primeira etapa do campeonato mundial diretamente de Barcelona Conosco mais uma vez, Daniel Takata, nosso companheiro de revista Swing Channel E que esteve conosco na Best Cam durante os Jogos Olímpicos de Londres no ano passado Vamos começar aí falando exatamente como foi o primeiro dia e o Daniel pode cantar conosco Um dia muito positivo, que eu achei que começou nervoso pela manhã, mas terminou da melhor forma possível agora nas finais É verdade, coach. Bom, antes de tudo é um prazer estar aqui de volta à Best Cam, aqui nesse cenário Aqui onde a gente está centrado é onde os nadadores concedem as entrevistas coletivas Então a gente, pra dar um ar mais de campeão à Best Cam, a gente veio pra cá E a gente vai começar falando dos brasileiros, né? Os brasileiros que nadaram hoje à tarde, os que conseguiram a classificação, né? Então a primeira que nadou foi a Dainara, que ela nadou... Eu achei que ela dividiu melhor a prova, ela passou um pouco mais fraco hoje, agora, à tarde do que de manhã E melhorou um pouquinho, melhorou um décimo o tempo dela, né? O tempo dela em relação a essa e ano, é a melhor marca da temporada Não é a melhor marca dela sem trágica, 58, 56 e não é a melhor marca dela, que ela tem 57 e 69 Eu acredito no seguinte, eu acho que a Dainara fez o que deveria ter feito, entendeu? Eu acho que conseguiu chegar mesmo... Pra chegar a uma final hoje, não estaria no padrão da Dainara Então eu acho que ela disse que está se sentindo veloz Vamos ver como é que vai sair essa prova de 50, Borboleta É, mesmo que ela fizesse 58 e 56, seria difícil pegar porque foi 58 e 44, né? Depois a gente teve outra prova de Borboleta, agora semifinal Também semifinal com os dois brasileiros, o Cielo e o Nicolas Esse sim, estão com tudo pra amanhã Do ângulo que eu estava ali, eu não consegui ver muito bem a saída deles Ambas saídas foram muito boas, e fez muita diferença Eu escutei que parece que o Cielo, na entrevista coletiva, disse que não gostou muito da saída dele Ele não tem que ter gostado, é da chegada dele, que foi muito ruim É, ele falou isso, ele falou que na saída ele vacilou um pouco Mas na chegada ele falou que amanhã ele tem que chegar justo, né? E a chegada que aconteceu é o seguinte, que ele joga os dois braços Ele vai pra baixo e levanta pra chegar Já foi o contrário do Nicolas, que saiu tão bem quanto ele Mas nadou uma prova muito mais marcada e chegou muito bem Agora, veja bem, é uma prova que qualquer detalhe desse E ele mesmo citou que tem seis, não tem seis Tem cinco nadadores na casa do 22, não é isso? Isso Então são cinco nadadores que podem aí realmente comprometer Agora é uma prova que pode talvez sair a primeira dobradinha Da história da natação brasileira em campeonatos mundiais Em piscina, né? Em piscina Porque na águas abertas a gente... Esqueça não Águas abertas a gente já teve E em piscina longa, né? Porque piscina curta já teve também Piscina curta já teve, Gustavo Boyce, Fernando Scherer Bom, depois a gente teve a prova dos 100 netos peito, né, coach? Com a grande... O Felipe muito bem e o João nem tanto O Felipe passou mais rápido Passou 27,77 Baixou dois décimos na relação que tinha feito pela manhã Mas ainda está voltando na casa do 32 Fez 59,84 Eu contei, viu? 23 vezes nadando para 1,00 Em três anos Eu já estava na hora E o Felipe conseguiu Ainda voltou com 32,07 Dos oito finalistas é o que tem a pior volta Mas a gente tem que talvez acertar Mas pouca diferença, né? Muito pouca, muito pouca 59,78 Foi o segundo colocado E o Felipe Lima 59,84 A diferença entre o segundo e oitavo São apenas 14 centésimos Já o primeiro colocado eu vejo diferente Eu acho que o australiano está muito bem Na minha opinião é o grande favorito para a medalha Agora o resto vai ser no detalhe É verdade E bom, para fechar a gente teve o revezamento O Brasil voltando à final do Mundial Em 2011 Teve ausente, né? Na Olimpíada também teve ausente Mudou a ordem da eliminatória Dessa vez o Marcelo Quereguini fechou Na eliminatória tinha Eu acho que a estratégia foi boa Mas o pessoal não nadou bem É A impressão que me passou isso O pessoal deveria ter nadado um pouquinho melhor Mas O 47,5 Feito pelo Quereguini Acende ele muito mais para a competição Do que o 48,91 Que ele abriu hoje de manhã Com certeza Inclusive comparando com os outros parciais da prova Do revezamento Os outros intermediários Fora o Fabián Gilou Que fez 46,90 O Quereguini vai dormir hoje Muito mais confiante Para a prova de 100 níveis E eu acho que o revezamento do Brasil Fez hoje de manhã O melhor tempo do Brasil Sem traje Hoje de tarde é o segundo melhor tempo Sem traje E o Nicolas na entrevista Que ele forneceu ao final Ele disse O revezamento passou a ter confiança É uma coisa muito boa Faltam três anos para a Olimpíada E isso vai ser muito bom Para todos nós É, com certeza Eu também concordo Que o Marcelo Quereguini Vai bem melhor agora Para a Olimpíada Depois de a gente ter visto Os parciais de abertura Principalmente Magnussen, 48,0 Nathan Adrian, 47,95 Então eu também acho Que ele vai com muito mais confiança Para essa prova do semestre livre As provas internacionais Vamos falar das finais Principalmente O Sun Yang Sun Yang absoluto Nadou tranquilo Acho que nadou para ganhar Fez 3,41 Que foi uma prova suficiente Bom resultado Eu achei Foi o segundo E o terceiro lugar O Kozuka Jina Ele deu um sprint final ali Record japonês Record japonês 3,44 Tirou o bronze Que estava do Ryan Cochrane E o Conor Yeager Acabou fazendo melhor Marca pessoal Na raia número 1 Foi uma boa prova Acho que O próprio Quem ficou com um pouquinho Talvez um pouquinho De decepcionado Talvez tenha sido O canadense O Ryan Cochrane Que esperava subir ao pódio Inclusive melhorar a marca dele Que ele não melhora Desde 2008 Bom depois A gente teve Os 400 livros femininos Que essa sim Essa prova Eu não vou nem dizer Mas eu acho que É o melhor do dia Ela A gente já sabe Aquele Ledeck Ela Saiu num ritmo Muito forte Eu até achei Que ela iria cansar Mas olha Ela chegou Fez a segunda Melhor marca De todos os tempos É a segunda Na dorada Abda abaixo Dos 4 minutos Nos 400 livros Só que quem tinha feito Até hoje Era a Federica Pelegrini Fez uma vez só No Mundial de Roma O traje O traje Ou seja E a Kei Kledec Com 16 anos E sabendo Que ela ainda tem pela frente Os 200 Os 800 Os 1.500 Os 4 por 200 livros Essa está Mais uma candidata A saída aqui Carregada de medalha Nessa competição Na verdade Ela desistiu Dos 200 livros E ela não nada Dos 200 livros Mas o nada O revezamento Era nada O revezamento Era nada E eu acho que Talvez Talvez seja No final da competição Vai ser uma das performances Da competição Esse 3.59 de hoje Agora tem um detalhe Que a Lauren Boyle Nem tanto Não fez o melhor tempo Mas subiu no pódio Mas a Melanie Costa Da Espanha Que chegou aqui Com 4.05 E terminar o dia Com 4.02 Ela fez 4.04 De manhã Bateu o recorde espanhol E detalhe Ela dava 4.04 Foi a performance Os espanhóis Que foi a performance Todo mundo pensando Na Mirel Aconteceu Foi a Melanie Costa Pois é As duas Que ficaram na frente Na prova A Kate Lendek Também Tinha 4.04 4.03 Hoje de manhã Agora 3.59 Então é uma melhora Fantástica Dessas donas nadadoras A gente teve O revezamento feminino 4.100 livre Vitória da Austrália Que eu acho que Desculpa Vitória dos Estados Unidos O feminino O feminino O feminino Um detalhe 10 anos Os Estados Unidos Não ganhavam essa prova 10 anos 2003 Foi a última vez que ganhou E quem estava no revezamento Em 2003 Natalie Cole E voltou agora Aos 30 anos Revezamento americano Quem abriu foi a Missy Frank Levou uma lavagem Da Kate Campbell Foi mais de um segundo De diferença Uma lavagem Mas a Missy Frank Ganha sua primeira medalha De ouro Ela vai em busca Das 8 8 ouro Não vai sair Mas ninguém nunca ganhou 8 medalhas Em um campeonato mundial Entre mulheres Mesmo entre homens Entre homens também 7 foi o Michael Kinn E Michael Phelps Ambos tiveram 7 8 ninguém nunca ganhou Nenhuma mulher ganhou 7 6 foi a alemã oriental Não é isso? Tem uma alemã oriental Que tem 6 medalhas É a Christine Otto Christine Otto Exatamente Agora foi um resultado bom Para a natação americana Que teve uma prova Bem disputada E acabou levando o ouro Em segundo lugar Ficou a Austrália Terceiro foi a Holanda Pegando no final Um parcial Da Hanome Cramolio Que fez a diferença Exatamente E o revezamento masculino? É o revezamento masculino Para quem achava Que a Rússia Eu era um dos Eu também achava Que a Rússia Era franca Favorita Eu fiquei surpreso Com a performance Da França Já vou logo dizer O que aconteceu Com relação a Rússia Poliram Para a Universidade Ou lhe ganharam Muito dinheiro Porque a premiação Era muito grande Eu soube Através da imprensa russa Que a premiação De dinheiro Era muito grande Eles poliram Para a Universidade E acabaram comprometendo O resultado para cá Isso é muito bom Porque o Vladimir Morozov É adversário direto Dos brasileiros E o segundo lugar Ficou para os Estados Unidos Que fez uma prova Relativamente Como esperado Mas os franceses O Fabián Gilot Com 46,90 Desequilibrou E desequilibrou Até a ponto De cobrir A grande mancada Que foi Yannick Agnel abrindo É verdade Inclusive tem uma coisa Engraçada aqui Yannick Agnel Quando estava aqui Na coletiva Estava o Agnel Morozov e o Gilot Aí alguém fez Uma pergunta Para o Morozov E o Agnel Pegou o microfone E falou assim Ele vai ganhar O sem livre Falou Do Morozov Ah ele falou isso Falou isso E eu achei um pouco estranho Porque o Gilot Estava do lado dele O Gilot vai nadar O sem livre Então Depois desse 46,90 O Gilot entra Como É verdade O Gilot nunca foi O nadador Nas provas individuais Do que ele tem sido No revezamento Se bem que em 2008 Em 2012 Em Londres Quem foi a grande surpresa Foi o Clement Leffert Agora é o Fabián Gilot Vamos ver Esperar Como é que se passa Agora Ao final do primeiro dia Eu posso dizer O campeonato Começa muito bem Nós não tivemos Record mundial Os recordes mundiais Não foram ameaçados E o recorde continental Teve o que? Um recorde americano Nos 400 livres Tivemos um recorde asiático Nos 50 borboletas E foi só isso Não teve nada mais Espetacular Ou seja A nível de resultado Mas lembrei É o primeiro campeonato Depois de um ciclo olímpico Eu acho que os resultados Do primeiro dia Foram muito bons E o Brasil Melhor ainda Eu acho que É bom a gente falar Do recorde sul-americano Citar o recorde sul-americano Do 4% livre De manhã E também A Andreina Pinto No 400 livre Bateu o recorde sul-americano De manhã E nadou a final Foi um resultado Bem expressivo Da Andreina Já era esperado Eu conversei com o Greg Troy Na semana passada Quando ele me disse Que não viria pra cá E ele disse que esperava Uma boa performance Da Andreina E aconteceu Na final nem tanto Mas o 4-0-6-0-2 É o que ficou na memória Inclusive Tirou a Mireia Belmonte Da final Que foi a não na colocar Eu acho que era isso É o primeiro dia Da Best Camp Primeiro dia Do campeonato mundial Aqui diretamente De Barcelona A gente volta amanhã Em nome da Speedo Em nome da revista Sun Channel